Atenção para essa garçonete presa em São Paulo, em agora há pouco. Seis quilos de dinamite. Ela escondia todo o explosivo ao lado da cama em que os filhos dela dormiam. Vamos ver. Ela é garçonete, tem carteira assinada e nunca havia entrado em uma delegacia. Uma mulher que dificilmente chamaria a atenção da polícia. Foi esse perfil que fez Kelly da Silva Pereira chamar a atenção da quadrilha. Uma aliada acima de qualquer suspeita. A jovem de 27 anos foi presa pela polícia civil guardando bananas de dinamite em casa. Esperamos a moradora chegar. Quando ela chegou, avisamos que já... A gente já estava sabendo do assunto. E ela levou até um quarto onde estava em cima de um guarda-roupa. A caixa que era guardada na casa dela foi roubada em fevereiro de 2012 na Marginal Tietê, como mostra este boletim de ocorrência. O roubo aconteceu no mesmo dia em que o explosivo foi fabricado. A carga de 13.800 quilos de dinamites saiu de Lorena, no Vale do Paraíba. O caminhão tinha como destino Maringá, no Paraná. Mas ao passar pela capital paulista, foi cercado por uma quadrilha que roubou os explosivos. As bananas recuperadas pela polícia na zona sul de São Paulo são uma pequena parte da quantidade levada pelos bandidos. Depois de presa, a garçonete admitiu que sabia que dentro da caixa guardada na casa dela estavam dinamites. São seis bananas no total. E segundo os policiais, cada uma delas, com pouco mais de um quilo, tem alto poder de destruição. Uma dessas aqui, olha, seria suficiente para detonar um caixa eletrônico e mandar para os ares também toda uma agência bancária. Apesar de encontrar as bananas, os policiais não localizaram os detonadores, que servem para acionar o produto químico e provocar a explosão. A investigação, que durou oito meses, mostrou que Kelly guardava os explosivos por ordem de integrantes da facção criminosa que age dentro e fora dos presídios de São Paulo. Já a mulher presa diz que só estava com as bananas de dinamite escondidas em casa a pedido de uma amiga. Kelly poderá ficar até seis anos presa. Os pais dela vão ficar responsáveis pelos dois netos. Bom, pegaram o peixe pequeno. Agora tem que pegar os peixes grandes, né? O cabeção da quadrilha, aquele que está à frente disso, né? Porque eles pediram para aguardar, a moça aguardou. Que ela responda por isso. Agora, a polícia tem que pegar também os demais integrantes da quadrilha que agem explodindo caixas eletrônicos. Ali não era uma banana de dinamite, ali era uma penca, meu amigo. Seis, seis bananas de dinamite dentro de uma caixa e ela escondia embaixo da cama onde os filhos dormiam. Isso que é mais triste.